O ônibus, amigo ônibus, gente corre pro ônibus, eu consigo, ô monstro, só passa devagar aí, ele só para, ela só para no ponto, ó, o ônibus, tá maluco, eu só não posso me vai infartar, eu vou infartar, eu vou infartar, eu vou infartar, gente, eu sei que eu consigo, independente de qualquer coisa, eu amo vocês, por favor, segura, eu só te peço para segurar esse ônibus, cheguei, eu cheguei, eu cheguei no ônibus, obrigado, amor, maravilhosa, que linda, por que você caiu, foi ela que quase caiu, amor, peraí, peraí, peraí,